O que você está fazendo? Está pintando. Ah, claro! Você está pintando a Casa de Rosa. É uma cor bonita. Ah, claro! Muito bonita! Quer dizer, a cor mais bonita do mundo inteirinho! Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Olá! Minha nossa! Ainda falta muito para ela terminar. Acho que uma ajudinha cairia bem. Pintar! Parece que ela adoraria ter uma ajuda. Pintar! Minha nossa, Ellie! A sua casa ficou mesmo bastante rosa. O que, Ellie? O que foi? Pintar! 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 Pronto! Uma boa lata de tinta rosa Pato, acho que a Ellie não gostou da sua cor Pintar! Ellie insiste que você pinte a casa de rosa Não! Azul! O Pato fez um retrato seu na parede, Ellie Mas Ellie não é tão mal assim pintar com outras cores Pintar! Um telhado rosa, Ellie Mas Pucoyo! Ah não, Pato Pessoal, talvez seja melhor vocês... Calma, pessoal! Esperem! Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver essa situação Que bagunça! Precisam dar um jeito nisso! Boa ideia, Ellie! Cada um pode pintar uma parte Ah, que maravilha! Agora a casa está linda! Tchau, tchau! Até breve! De manhã e todo dia Seus dentinhos vai lavar O seu dia vai começar E vai ser muito legal Escovar Escovar! Pra começar Premir dental É importante Água Vai ter que enxágua Escovar Você precisa Premir dental Bem fresquinha Água O seu dente bem feliz Quando acabe Quando acabe de comer Outra vez vai fazer Outra vez vai fazer Outra vez vai fazer Se a boca limpa Depois que você jantar É importante Outra vez Não se esqueça De escovar E já vai poder sonhar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Colorindo o meu mundo Ah, aí está o Pocoyo Olá! Oi! Ah, que brinquedos bonitos E que cores legais eles têm O que foi, Pocoyo? Você está vendo alguma coisa lá? Caramba, o que é isso Que você achou, Pocoyo? Hum, isso parece Muito interessante Botões! Sim, por que não? Tente Aperte um desses botões Vamos ver o que acontece Veja só isso O seu trem ficou vermelho Veja isso Ah, o que será Que está fazendo As cores mudarem? Você sabe, Pocoyo? Será que vocês podem Ajudar o Pocoyo? O que vocês acham Que ele está fazendo Que está mudando A cor das coisas Apertando os botões Sim, eu acho Que vocês estão certos Quando o Pocoyo Aperta os botões Desse brinquedo As cores mudam Ah, tente apertar Um outro botão, Pocoyo Sim, é isso mesmo É o brinquedo Ele muda a cor das coisas Incrível Aperto o Pocoyo Aperta os botões Aperta os botões Aperta os botões Olá! Todos os blocos ficaram vermelhos! Legal! E uma nova cor para o rádio! Uau! Cuidado, Pato! Minha nossa! Opa! Cores, cores, cores! Minha nossa! Cuidado, Pocoyo! Pocoyo? 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 Você está se divertindo mudando as cores? Sim! E você acha que estão todos se divertindo também? É mesmo? Você gostaria de colocar as coisas de volta ao normal, Pocoyo? Bem, tenho certeza que podemos fazer isso. Só precisamos nos lembrar qual é a cor que cada um tinha antes. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Por que vocês não avisam quando o Pocoyo acertar a cor? Vamos lá, Pocoyo! Comece a testar algumas cores. Primeiro, qual é a cor do pato? Rosa? Não! Azul? Não! Amarelo? Isso mesmo! O papel amarelo! Sim! Vamos ver... Quem mais? Ah, sim! A Ellie! Vejamos então. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual é a cor verdadeira da Ellie? Amarela? Não! Azul? Não! Rosa! Ela é rosa! Sim! Ela é rosa! É claro! Eu acho que agora está tudo de volta ao normal. O que foi, pato? O que está errado? Poxa! O chapéu do pato ainda não está da cor certa. Você está vendo, Pocoyo? Muito bem, Pocoyo! Foi um ótimo trabalho de todos vocês! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Cinco marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Quatro marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Três marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Dois marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Um marciano pula na cama Ele caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Nenhum marciano pulando na cama Nenhum caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Esses marcianos na cama por favor Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Mamãe ligou e ele respondeu Mamãe ligou pro doutor e ele восcure Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Tal grau para mostrar Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 MISTÉRIO DO MONSTRO MISTÉRIO DO MONSTRO MISTÉRIO DO MONSTRO É UM DESENHO MUITO ASSUSTADOR, POCOYO EU LEVEI O MAIOR SUSTO O QUE VOCÊ VAI FAZER COM ESSE MONSTRO? VOCÊ VAI ASSUSTAR AS PESSOAS? QUEM? AMIGOS OH, VEJA! ALI ESTÁ A ELLE OLÁ, ELLE ELLE, VEJA! UM MONSTRO! AH, CLARO! DE PERNAS AZUIS VOCÊ RECONHECEU AS PERNAS, NÃO É? HUM, ALGUM DE VOCÊS ACHA QUE A ELLE ESTÁ REALMENTE COM MEDO DE UM MONSTRO? NÃO É VERDADE, ELA ESTÁ SÓ FINGINDO NÃO FIQUE CHATEADO, POCOYO O SEU MONSTRO É MUITO ASSUSTADOR OH, ATERRORIZANTE SOCORRO, SOCORRO MONSTRO, MONSTRO, MONSTRO MONSTRO MONSTRO, MONSTRO AAAAAA SOCORRO, MONSTRO TALVEZ VOCÊ DEVESse IR VER O QUE É, PATO QUEM SABE TEM MESMO UM MONSTRO SOCORRO 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 FUJA, PATO CORRA PARECE QUE TAMBÉM É DIFÍCIL ASSUSTAR O PATO CAIXA BOBA NÃO, POCOYO NÃO, POCOYO ACREDITEM EM MIM SERÁ QUE VOCÊS PODEM ME AJUDAR? POR ACASO É O POCOYO QUE ESTÁ DENTRO DA CAIXA? NÃO, O POCOYO NÃO ESTÁ NA CAIXA COITADA DA SONIQUITA APOSTO QUE VOCÊ ESTÁ QUERENDO SAIR DE DENTRO DESSA CAIXA ASSISTक que os seus amigos gostariam de te ajudar. Mas eles acham que você é um monstro. Como é, Sonequita? Já que todo mundo acha que você é um monstro, você vai ser um monstro? Minha nossa! Que barulho é esse? É o telefone. Alô? Pardo? Monstro! O que será? Acho que o Soninho está aprontando alguma coisa. Sim, Soninho. É a Sonequita que está dentro da caixa. Ainda bem que você descobriu. Pocoyo, Ela e Pato, não fiquem com medo. Não é um monstro de verdade. Algum de vocês pode contar a eles quem está dentro da caixa? A Sonequita! A Sonequita está dentro da caixa. Então, como podem ver, o monstro, na verdade, não era um monstro. Era a Sonequita o tempo todo. Ah, meu Deus. Ah, entendi. Que divertido. Todo mundo agora tem sua própria caixa de monstro. Um viva para caixas de monstro. Um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns É seu aniversário Essa festa Vamos dançar Um grande bolo E seus presentes Preparados Vamos cantar Parabéns pra você Parabéns Parabéns De um desejo e vamos cantar Parabéns pra você, parabéns pra você Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida O Banho da Lola Olá Lola Minha nossa, mas que sujeira Você sabe o que acontece quando você se suja, não sabe? Banho Isso mesmo, é hora de um banho Vamos, entre na banheira Lola Essa não Lola, volte! É só um banho, não vai machucar você Ah, Ellie, obrigado O que é isso, Pocoyo? Sabão! Sabão? Que maravilha! E o que é isso, Ellie? Aham! Uma escova? Ótimo! Logo Lola ficará bem limpa Surfando na internet com Ellie Oi, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Procure, procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador Limpo! Limpo! Pocoyo quer ver algo limpo Ah, é o Freddy Puxa vida, os dentes do Freddy estão limpos? Não, eles estão sujos Limpo, 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 limpo Acho que todos queremos ver o Freddy limpar os dentes Ah, muito melhor É ótimo estar com os dentes limpos Obrigado, Ellie! Sim! Obrigado, Ellie! Bom trabalho! Pronto! Lola está limpinha Essa não! Minha nossa! Vai começar tudo de novo Você pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie quer? O sabão! A escova! O sabão e a escova! Sabão! Escova! Misturando figuras Um quadrado Quadrado Um círculo Círculo Um retângulo 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 Ah, o que é isso, Pocoyo? MP3 Um tocador de MP3 E você o fez com círculos, quadrados e retângulos Alto-falante Alto-falante Ah, um alto-falante Vocês podem dizer o nome das figuras? Retângulo E estas? Quadrados E estas? Círculos Quadrado Círculo Retângulo Agora a Lola está bem limpinha Você não se sente melhor, Lola? Essa não Isso não parece bom Ah, bom trabalho Parece que agora outra pessoa está suja Sim, é você, Pocoyo Pocoyo É só um banho Não vai machucá-lo Vamos cantar Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Você prepara a banheira E põe o seu cãozinho dentro Quando está limpo ele não pode se sujar de novo Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Dedo pato, dedo pato, dedo pato, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo pato, dedo pato, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo L, dedo L, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo L, dedo L, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo L, dedo L, dedo L, dedo L, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo L, dedo L, dedo L, onde está? Aqui estou, aqui estou, onde vai? Aqui estou, aqui estou, aqui estou. Pocoyo, Elly e Pato. Olá. Do que estão brincando? Bolinhas de gude. Olá. Que divertido! Vejamos, o objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio, não é? E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial? Ah, sinto muito, Pocoyo. Você quase acertou. Agora é a vez de quem? Espere! O que está acontecendo? Viva! Está bem, Pocoyo. Mas como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro. Ele suga tudo que estiver por perto. E vocês sabem o que isso significa, não é? É... O que está acontecendo? Pocoyo, não é hora de dançar. Vamos. Afastem-se desse buraco. Boa ideia, Pato. Segure-se na árvore. Aguentem firme, pessoal. Isso foi engraçado. Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali. Alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio. Parece que está tudo bem. Exceto por um pequeno detalhe. Todas as cores estão invertidas, incluindo as de vocês. Pato, você não é mais amarelo. Agora você é roxo. E Ellie, agora você é verde. Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é? Bem, talvez seja possível. Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo? Bem, talvez sua bolinha de gude preta seja a solução. Talvez ela possa levá-los de volta para casa. Isso, Ellie. Ali está ela. Neste mundo, a bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca. Mas e agora? É isso aí. Um buraco branco. Pulem, pessoal. Não quer ser amarelo de novo? Com certeza, este não é o mundo de vocês. Vocês viraram papel. É melhor encontrarem aquela bolinha de gude. Bom trabalho, Pato. Minha nossa. Agora viraram balões. Pessoal, vocês voltaram. Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato. O que vocês vão fazer com ela? Parece que Pocoyo teve uma ideia. Um foguete? O que vai fazer com ele, Pocoyo? Ah, entendi. Então, vou iniciar a contagem regressiva. Prontos? Três, dois, um... Nossa, vejam só. Anoiteceu. Sabem o que isso significa, não é? É hora da festa. Pequeno e grande. Veja, é o Pocoyo. Olá. Pocoyo? Grande. Pequeno. O que é isso? Pronto. Veja, grande, pequeno. Acho que o Pocoyo quer te mostrar alguma coisa. Nossa, isso é muito grande. Grande. Pequeno. Ah! Agora isso é muito pequeno. Pequeno. Tchau. Tchau. Oi, Eli! Eli, Eli, Eli! Procure, procure, Eli! O Pocoyo quer que você procure por uma palavra no seu computador. Alto! 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 Eli está procurando por alguma coisa alta. É o pato! Veja, ele está alto! Nossa, muito alto! Mais, 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 mais! Baixo! Pocoyo quer que você procure por algo baixo. Pato está baixo agora. Muito baixo! Obrigado, Eli! Sim, obrigado, Eli! Bom trabalho! Eli! Grande! Pequeno! Ah, é a Eli! Ela está fazendo um piquenique com a boneca dela. Que legal! Eli! O que é isso? Minha nossa! Vocês podem me dizer se a boneca é pequena ou grande? Pequena! Pequena! A boneca é pequena! E agora, a boneca é grande ou pequena? Grande! A boneca é grande! Tchau! Misturando figuras Misturando figuras Um círculo Círculo Um quadrado Quadrado Uma estrela Estrela Círculo Quadrado Estrela O que é isso, Pocoyo? Um balão! Ah, estou vendo! Você fez um balão de ar quente com círculos Quadrados E estrelas Um helicóptero Helicóptero Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Quais são estas? Círculos São círculos E estas? Quadrados São quadrados E estas? Estrelas São estrelas Círculo Quadrado Estrela Grande! Pequeno! Essa não! Pobre Lola! Oh, Pocoyo! Isso não foi legal! Grande! Pequeno! Sim, é um controle maravilhoso! Mas você não foi muito gentil com a Lola Com a Ellie Ou com o Pato? É a concerto! Bem melhor! O osso A boneca E os blocos Bravou, Pocoyo! Tudo voltou ao normal! Viva! Vamos cantar! Pequeno! Pequeno! Grande! Pequeno! 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 Grande! Grande! Grande, 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 grande Pequeno, pequeno Grande, grande, pequeno Grande, 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 pequeno Pato preso Olá, Pocoyo Oi Ah, o que é isso? Porta Sim, o que será que tem atrás dela? Vocês acham que o Pocoyo deveria abrir a porta e descobrir? Sim, abre a porta Uma porta para o céu? Mas que diferente Pato Pato, céu, olha Minha nossa O que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o Pato quer continuar olhando o peixe Ah, não vamos ver Ah, não vamos ver Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o Pato foi? Ele aprovou a porta Pato, aí está você O Pocoyo está te procurando Espere Pocoyo, ele acabou de passar Pato, Pato, espere Caramba Pocoyo, sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez Minha nossa, essa porta é esquisita Tente novamente Você viu ele? Pato? Sim, ele estava aqui agora Aí está ele de volta Caramba, outra porta Mais portas? Minha nossa Ah! É sério, é isso mesmo? Não, não, não! Não, não! É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, esse barulho é conhecido. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O pato. É o pato. Acho que vocês estão certos. Parece o pato. Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo. Eli. Olá, Eli. Pato, pato. Viva! Você encontrou ele. O que foi, Eli? Você está ocupada? O que será que a Eli está fazendo que é tão importante? Ah, eu entendi. É por isso que a Eli estava tão ocupada. Ela estava preparando uma festa. Que divertido. Um viva para o Pocoyo. Um viva por não desistir. Tchau, tchau. Até breve. Chave para tudo. Olá, Pocoyo. Oiê. Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Hum, acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave. Chave. Exatamente, uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave. Que divertido. Sim. E sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro. Tesouro! Isso é fantástico. Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Bem, não vejo nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave. Tesouro. 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 Chave. Tesouro. 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 Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro. 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 Pato. Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro. Pato. Tesouro. Tesouro. Uhul! Nossa! Um elevador! Mas que legal! Vamos lá. Não custa tentar. Ei! Agora eles estão no fundo do mar. Tesouro? Hum, parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso. Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro. Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje. Vamos lá, Pocoyo. Vamos lá, Pocoyo. Tente abrir. O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? O que é o tesouro? O que é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje. Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo. Pois essa é a chave para tudo. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Olá, Ellie! Vai preparar um chá delicioso? Minha nossa! Que horror! Bom dia, Pocoyo! Ah! É hora do banho! Não se esqueceu de nada? Não se esqueceu de nada? Minha nossa! Sua água também está suja! Eca! Olá, Pato! Nossa! Cuidado! A sua água também está com uma cor esquisita, não é, Pato? Não se esqueceu de nada? Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa água nojenta, o quanto antes. Muito bem! Sigam o enganamento até a fonte. A água do reservatório precisa ser purificada. Pobre peixe! Pobre peixe! É melhor ajudar-nos! A água do reservatório precisa ser purificada. Muito bem, Ellie! Ah, muito bem, Pocoyo! Você está recolhendo bastante lixo! Maravilha, Pato! O reservatório vai ficar limpo rapidinho! Maravilha, Pato! 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 ainda está escura. Parabéns para cada um de vocês! Muito bom mesmo! Ah, que manhã agradável no reservatório limpo! Tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal! O que está acontecendo aqui? Uma barraca, um saco de dormir e uma rede! Acampamento! Ah, entendi! Vocês estão acampando! Que maravilha! Uma lanterna! Boa ideia! Logo vai anoitecer! Ellie também tem uma lanterna! Pato, você trouxe uma lanterna? O que vocês acham? Isso é uma lanterna? Não! É uma flor! Isso é uma lanterna? Não! É um patinho de borracha! O que é isso? Uma lanterna! Isso mesmo! É uma lanterna! Bom trabalho, Pato! Essa não! Um momento de silêncio com Sonequita! Uma rede! Uma barraca! Barraca! Um saco de dormir! Saco de dormir! Tchau! Saco de dormir! Bom, o Pocoyo só estava brincando! Boa noite! Minha nossa! Isso é assustador, Pato! Pocoyo! Você me assustou! Isso é assustador! Bem, hora de dormir! Minha nossa! O que foi isso? Pocoyo! O Pato ouviu um barulho assustador! E aí está! De novo! Não se preocupem! Não deve ser nada! Cardápio de números! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ah, hora de um barulho assustador! Ah, hora de um bom lanche! Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido! Duas bananas! Minha nossa! Muito bem! Duas bananas! Minha nossa! Bom, que tal dois abacaxis ao invés? Dois abacaxis! Dois abacaxis! Pobre Pato! Vocês podem dizer ao Pato quantos corações tem ali? Dois! Dois corações! Isso mesmo! Dois! Finalmente amanheceu! É aquele barulho de novo! Vocês podem dizer aos nossos amigos de onde vem o som? Da árvore! Está vindo da árvore! Era o Sonequita! Ele não é assustador! Bem, hora de arrumar as malas! Foi uma longa noite! Vamos cantar! Eu tenho uma barraca Ela tem uma rede Ele tem uma lanterna Vamos acampar! Estou sob as árvores Sob as estrelas No saco de dormir Vamos acampar! Barraca Barraca Rete Lanterna Lanterna Saco de dormir Lá, 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 lá Vamos acampar! Vamos acampar! A incrível máquina de mistura A incrível máquina de mistura Ah, vamos lá, Pocoyo O que foi? Ah, uma máquina! Uma máquina! Uma máquina muito estranha e que parece bastante complicada também Mas, o que essa máquina faz, Pocoyo? Um trompete e um rádio Mistura Mistura? Ah, então é uma máquina de mistura O que é isso? Uh, um trompete que toca todo tipo de música O que vocês acham disso? Vocês gostaram do novo brinquedo do Pocoyo? Sim, gostamos! Eu também! E é um trompete que qualquer um consegue tocar Tente um pouco, lagarta Incrível! E que nome você vai dar? Ah, trádio ou rumpete? Bem, tenho que reconhecer que é, de fato, uma máquina incrível Olá, Ellie Ah, entendi Você está aguardando um telefonema Ah, e é um telefonema importante Ahm, Pocoyo O que você está fazendo? Pocoyo Acho que não é uma boa ideia Minha nossa Caramba, um trem E os trilhos E os trilhos Nossa, vejam isso Um trem telefone Cuidado Cuidado Tem alguém na linha Ellie Eu acho que agora você realmente perdeu o seu telefonema Rápido, Ellie Atenda Pocoyo Pocoyo Eu não acho que a Ellie tenha ficado muito feliz Pá Pocoyo Esse osso é da Lola E uma mola Não, 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 Pocoyo Não me diga que você vai fazer Veja só isso Um osso que pula Isso é fantástico Mas temo que não para a Lola Pocoyo Talvez seja a hora de acabar com essa brincadeira Um chapéu Um bolo E umas velas Mais um O que vocês acham? Acham que o Pocoyo deveria trazer as coisas de seus amigos de volta ao normal? Sim Ah, Pocoyo Talvez seus amigos tenham se chateado com você É porque você pegou as coisas deles sem perguntar Bom, eu ainda acho sua máquina fantástica E eu não sou o único, sabe? Eu tenho uma ideia Por que você não convida seus amigos para uma festa da incrível máquina de misturar? Mas você não pega mais as coisas deles Não? Vocês acham que o Pocoyo deveria fazer uma festa para seus amigos? Sim, fazer uma festa Muito bem Então será uma festa Olá para todos E sejam bem-vindos à festa da incrível máquina Temos bolos voadores Trens que enchem bexigas Árvores gigantes Árvores gigantes que falam E não se esqueçam da máquina de fazer bolas de sorvete Hum, que delícia Perdoa, Pocoyo Que festa E que alívio Viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Bolinha de sabão Ei, aí está Lola Olá, Lola Ó O que será que Lola está procurando? Ela está muito animada, não é? Ó, vejam Uma bolinha Uma bolinha Era isso que Lola estava procurando Cuidado, Lola Você pode... Destruí-la Sabe, é muito fácil furar a bolinha de sabão, Lola Em cima de você, Lola Rápido Sabia que onde tem bolinhas de sabão tem que ter alguém fazendo as bolinhas? Alguém aí sabe quem está fazendo as bolinhas de sabão? Pocoyo Isso aí Olha, é Pocoyo E a L também Olá, Pocoyo Olá, Eli Oiê Então era você fazendo as bolinhas de sabão Bolinhas Você pode nos ensinar como faz, Pocoyo? Certo Então você coloca o palitinho no sabão E assopra Pra fazer as bolinhas Haha, legal Bolinhas A L quer tentar fazer bolinhas também Ah, pessoal Bolinhas de sabão É fantástico, não é? Que assoprão Muito bem, L Bolinhas 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 Hahaha Veja isso Ah, espere Parem com isso Vocês Poxa Mas a gente estava se divertindo tanto Veja a pobre Lola Ela ainda quer brincar de bolinhas Você pode fazer algumas bolinhas pra Lola, Pocoyo? Sem bolinhas E você, Eli Só uma bolinha para Lola Acho que a Lola quer mais bolinhas Pena não ter mais nenhuma bolinha de sabão, não é? Não adianta O Pocoyo não pode mais fazer bolinhas para Lola E a Eli também não Agora vejamos Pocoyo não consegue fazer as bolinhas sem o líquido de sabão E a Eli não pode fazer as bolinhas sem o palitinho Será que alguém pode ajudar o Pocoyo e a Eli a fazerem mais bolinhas de sabão? Compartilhar Compartilhar? Poxa Poxa Mas que boa ideia Agora sim vai dar certo Bolinhas Muito bem, Pocoyo e Eli Vocês estão compartilhando e fazendo juntos bolinhas para Lola Parece que é ainda mais divertido brincar com os amigos quando se compartilha Pergunte só a Lola Um viva para o Pocoyo E para Eli E para Lola Tchau, até breve Tchau, tchau 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 Olá, Pocoyo Eu não sou o Pocoyo Eu sou o Super Inventor Pocoyo Ah, entendi Você é um Super Inventor O Super Inventor Pocoyo E você poderia nos mostrar alguma de suas invenções? Aham Uhul Uhul Tadá Uau Isso é uma invenção muito legal Para que serve? Está quebrada Ah, entendi Está quebrada Espere Ah, você tem outra invenção Para que serve essa? Não está pronta Não está pronta Ah, Pocoyo Por acaso você tem alguma outra invenção? Alguma que já esteja terminada Ou que funcione? Aham, aham Oh, aham Ah, ok Por ali Uau Isso é incrível Uma super invenção Uau É uma máquina de teletransporte. E você poderia nos dar uma demonstração? Um voluntário. O Pato. Que ótimo. Pato, o Pocoyo construiu uma máquina e gostaríamos de experimentá-la. Estávamos pensando se você... Bem, se você gostaria de nos ajudar. Espere aí. E você espere aqui. Tá? Entendi. Essa é mais uma das suas invenções. Incrível. É uma máquina para ler os pensamentos. Ao ler a mente do Pato, nós vamos saber se ele quer participar desse experimento. O Pato disse sim. Temo que perdemos nosso voluntário. Parabéns, Ellie. Nós conseguimos o nosso voluntário de volta. o Pato. Épa! Aaaaaaah! Isso é estranho! Ele já deveria ter aparecido! Oh não! A máquina de teletransporte tem um vírus e o pato está preso dentro dela! A gente tem que ajudar ele a sair de lá! Entra na máquina! Lagarta! A gente precisa salvar o pato! Assim que o Pocoyo der o sinal, a gente precisa apertar o botão e trazer os nossos amigos de volta! Coisa Mato! Coisa Mato! Coisa Mato! Excelente! Agora a gente só precisa achar o pato. Mas... mas esse mundo é gigante! A gente nunca vai achar ele. Ah! Aí está ele! E o vírus está atrás dele! Corra, pato! Corra! O vírus... ele se despedaçou! Corra, pato! Ah, não! Ele está se reconstruindo! O que você quer dizer, Pocoyo? Ah, está na hora de dar o sinal para a lagarta! Está certo! Eu vou cuidar disso! Lagarta, você se lembra do que o Pocoyo explicou antes? Ótimo! Agora você precisa apertar o botão. Não, não! Concentre-se, lagarta! Isso é muito importante! Você tem que apertar o botão! Não, lagarta! Esse botão não! Você tem que apertar o botão vermelho! O que tem o sinal da seta! Não, lagarta! Você precisa se concentrar! Atenção, lagarta! O botão grande! O vermelho! Isso mesmo, lagarta! O botão vermelho! Não, não, lagarta! Você precisa apertar o botão! Não? Mas... mas... mas, lagarta! A gente precisa trazer os nossos amigos de volta! Ufa! Bem na hora! Isso foi muito emocionante! Ah! O vírus! Ainda está aí! Excelente! Agora está bem melhor! Ótimo! Agora vamos continuar aproveitando novas aventuras! Ovos de Páscoa de Pocoyo Ovos de Páscoa de Pocoyo Que lindo dia de primavera! Olha! É ele! O que será que ela está carregando naquela cesta? Ovos de chocolate? Uau! Que máquina mais estranha é essa? Para que será que ela serve? Ah, entendi! Ah! Entendi! A máquina faz lindas decorações nos ovos de chocolate! Agora é hora de esconder os ovos! Tchau! 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 Muito bem, Ellie! Todos os ovos estão escondidos. Agora, só precisamos de alguém que queira encontrá-los. Amigos? Isso mesmo! Amigos! Olá, pessoal! Ellie disse que vocês precisam encontrar os ovos de Páscoa. Eles estão escondidos por toda parte. Ótimo! Que divertido! O que é isso? Ah, olha só, é a Sonequita Olá, Sonequita O que você está fazendo? Ah, entendi Você está chocando um ovo Que legal Logo, logo um bebê passarinho vai sair de dentro desse ovo Ah, não Ellie, esse ovo é da Sonequita Nós precisamos... Não, não, Ellie Nós temos que... Ellie Ellie, e agora? Ah, Ellie Ellie, esse ovo é bem diferente Você viu? Nós precisamos devolver esse ovo para... Não, Ellie Nós temos que... Ellie Essa não Pessoal, Ellie disse que ainda tem mais um ovo para procurar Mas ela queria que vocês procurassem com muito cuidado Porque esse ovo é muito especial Por que ele é? Por que ninguém está prestando atenção em mim? Vamos ensinar Vamos ensinar O que é isso? 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 O Fred e Valentina vão encontrá-lo logo logo, sem machucá-lo muito. Ele, precisamos ajudar a Sonequita. Você confundiu o ovo e o transformou no ovo de Páscoa. Precisamos trazê-lo de volta em segurança. O que é isso? O que é isso? Ufa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corram! Corram! Corra, pessoal! O que é isso? O que é isso? O ovo! E a Valentina? Estão bem! Que incrível! Que maravilha! Um viva aos amigos! E Feliz Páscoa a todos! Olá, Pocoyo! O que você está fazendo? Pintar! Ah, estou vendo! Está maravilhoso! Mas por que está pintando um ovo? É Páscoa! Claro! É Páscoa! E você está decorando o seu ovo! Você é mesmo um pequeno grande artista! Olá, Ellie! Ah, você se assustou? Me desculpe! Você também está pintando um ovo de Páscoa? Eu posso ver? Ah, entendi! Ainda não está pronto! E você precisa se concentrar! Vou deixar você terminar! Olá, Pato! Estou vendo que você já terminou o seu ovo! Meus parabéns! Não? Ainda não está pronto? Olá, Valentina! Está decorando o seu ovo? Tenho certeza de que está lindo! Pode me mostrar? Ah, você também não terminou ainda? Ah, tudo bem! Acho que vou ter que esperar! Estou animado! Até que enfim! E então, Pocoyo, preparado para mostrar ao mundo sua obra de arte? Que maravilha, Pocoyo! Que expressão artística! Este ovo representa sua concepção da vida e da beleza de maneira preciosa e sutil, embora efêmera, não é mesmo? Atenção! Ellie apresenta sua obra mais delicada, mais artística e, acima de tudo, mais sovalada! Tcharam! Bravo! O Pato está pedindo para abrirmos bem os olhos. Chegou a hora de vermos o seu ovo! O ovo do Pato! É verdade! Falta o seu, Valentina! Permaneçam sentados para verem essa maravilha, esse luxo, a delicadeza de seu... Ovo branco? Valentina, acho que você se esqueceu de um pequeno detalhe. Pintar o seu ovo. Ah, não? Está pronto? Ah, é? Então tá. Bom, se estamos todos prontos, está na hora de esconder os ovos de Páscoa! Há seus postos, preparados, que comece a caça aos ovos de Páscoa! Ovo? Ovinho! Hã? Ellie, é melhor você se apressar, seus amigos já estão lá na frente! Ah, sim! Você não está com pressa, porque sabe que sempre é a primeira a encontrar os ovos! Vejam! O Pato já achou o dele! Não é incrível? Ha! Hmm... Oh! Uh-uh! Oh! Oh! Fique tranquila, Ellie! Você ainda tem tempo! Faltam ainda dois ovos! Vejam só! Mas vamos lá, Ellie! Faltou o ovo da Valentina! Você ainda pode encontrá-lo! Não desista, Ellie! Olha só! Onde você esconderia o seu ovo? Pense! Pense! Muito bem, pessoal! E aí vem a Ellie! Ela encontrou o ovo que faltava, o da Valentina! Espere um pouco! A Valentina disse que esse ovo não é o dela! A Ellie tem certeza que esse ovo é o seu! Mas então, Valentina, se não é o seu, onde está o seu ovo? Olha, Ellie! Tem uma coisa na sua mochila! É o seu ovo, Valentina! Seu verdadeiro ovo! E está muito bonito! É claro! Você usou uma tinta fosforescente! Um viva a todos os amigos! E um viva a essa amizade tão luminosa! Tchau, tchau! Até breve! Bem-vindos à Grande Corrida do Pocoyo! E olhem só que troféu mais incrível! O pato parece ter certeza de que ele será o vencedor! E aqui estão os pilotos preparando seus carros para a corrida! Ah, você não vai preparar o seu pato? Ah, agora eu entendi! Você estava esperando uma encomenda? O que será que é? Um motor de um grande campeão? Agora sim está na hora de preparar o seu carro! Ah! 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 Ele ganhou vida! Pato, o seu carro ganhou vida! Ah! Mas, pato, você acha mesmo que o seu carro entende você? Ah! Eu acho que sim! Agora a Grande Corrida está prestes a começar! Os pilotos estão aquecendo seus motores, prontos para competir e saber quem vai ser o mais veloz! Pato? Pato? Onde está o pato? Ah! Aí está ele! Finalmente estão todos aqui! Em suas marcas! Prontos? Já! Eu não comemoraria assim tão cedo, Pocoyo! Uau! Parece que nada pode detê-lo agora, pato! Ah! Nada, a não ser uma orquestra das bolas! Ora, pato, não seja tão resmungão! Não há mal nenhum em dançar um pouco! Minha nossa! E a corrida continua! Pato ultrapassa Pocoyo! Seus pneus estão em chamas, senhoras e senhores! Vejam a luta pela liderança! O pato se prepara para uma ultrapassagem e... O que está havendo? Ah! É a Nina! Vai dar! Parece que o seu carro quer brincar de bola! Que bonitinho! Acho que você não concorda comigo! O pato está de volta à corrida! Ele está retomando a liderança! Está cada vez mais perto, mas... O que é isso? Ah, não! Cuidado, Ellie! Ah! 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 A Ellie está a salvo! Ufa! Ainda bem! Certo, pato? Pato? O que você está fazendo, pato? Ah! Oh! Oh-oh! Ah! 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 Obrigado! Vejam só quanta camaradagem! Que exemplo de espírito esportivo! E que tratamento de beleza relaxante! Ah! 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 Tato ultrapassa Ellie, ultrapassa Pocoyo e se aproxima da linha de chegada! Ah! Tão perto! Ah! 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 E Ellie é a vencedora e Pocoyo chega logo atrás! Ah! Mas que corrida senhoras e Pocoyo! Ah! 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 É isso aí, o verdadeiro vencedor desta corrida. Pato, você realmente acha que merece esse troféu? É para o carro. Ele ajudou a todos, não concorda? Você pode não ter ganhado a corrida, mas com certeza ganhou um novo amigo. Muito bem, um viva essa amizade vencedora. Tchau, tchau. Até breve. Olá, pessoal. O que vocês estão lendo? Receita! E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito. Quais são os ingredientes? Ah, entendi. Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro. Esperem aí. O que são essas frutas do bosque? Ah, são frutas especiais que só existem no bosque encantado. O que são os ingredientes? Ah! Atau! Atau! Kissi vai! Atau! Atau! Acho que ele gostou de você, Pocoyo! A Nina disse que as frutas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Talvez seja melhor se separarem em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido. Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas, Pocoyo, e a colheita? A CIDADE NO BRASIL O Pocoyo encontrou umas frutas bem lá no alto enquanto pulava. Que belo trabalho em equipe! Acho que já podem fazer o bolo! A CIDADE NO BRASIL Como é bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso! Olá, Pocoyo! Olá, Nina! Olá! Vejo que estão jogando tênis! Tchau! 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 Muito bem, Pocoyo! Você marcou um ponto E um ponto para a Nina Ah, olá, Pato! Qual é o problema? Esses pontos não contam? Mas, Pato, por que não contam? Eles não estão usando a bola adequada? Uma bola de basquete? Tem certeza, Pato? Um pontaço para o Pato O que foi agora, Ellie? O ponto não valeu? A bola não passou entre as traves? Que traves? A Ellie pisou na linha? Que linha? Vamos lá, Pato! Você quer marcar um ponto, não quer? Patins? Nossa, mais uma regra nova! Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchauzinho.